que estão aqui conosco inicialmente, Secretaria do Estado de Economia Cristiano Schmidt, Secretário Adjunto Francisco Freire, Superintendente de Orçamento e Despesas Rafael Lizita, Chefe de Gabinete Danilo Caetano, Diretor de Gestão Integrada da Agrodefesa Augusto Amaral, Chefe de Comunicação Cálita Daniel, Superintendente de Políticas Tributárias Renata Lacerda, Subsecretário da Receita Estadual Alberlan Borges e Secretário da Agricultura e Pecuária de Abastecimento, Antônio Carlos de Souza Lima Neto. Muito obrigado a todos vocês que se fazem presente nessa sessão da Comissão de Comissão Tributação, Finanças e Orçamento da Assembleia Legislativa. Senhoras e senhores deputados, para que a gente possa dar início a essa sessão, eu gostaria de trazer pelo menos alguns esclarecimentos e ornamentos aqui. Nós temos hoje a visita e luz da nossa secretária, que vai estar fazendo a prestação de contas do terceiro quadrimestre, a quem nós estaremos destinando 20 minutos para apresentação dessa prestação de contas. E que no processo, a gente vai estar abrindo a fala para os deputados, para que houver algum questionamento, a secretária possa estar fazendo os esclarecimentos devidos. E se lá na frente nós tivermos tempo ainda, a gente fará a distribuição das matérias pertinentes da comissão. Mas somente se houver tempo necessário. Então, senhores e senhores deputados, eu passo a palavra para a nossa querida secretária, Cristiane Schmidt, para que ela possa fazer a prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2020. Seja muito bem-vinda, muito boa tarde, secretária. Obrigado pela presença. Muito obrigada, deputado Tiago Bernais. Sempre um grande prazer estar aqui nessa casa, onde a gente já está tendo uma interação muito melhor, muito mais fluida, com uma abertura que eu sempre dei, desde o primeiro dia que eu vim aqui e continuo dando a todos vocês, independentemente de partidos, para a gente poder ter sempre um diálogo franco e aberto e com muita transparência. Permita-me fazer, deputado, três breves considerações antes da gente começar as contas. Então, a primeira consideração é que eu gostaria muito de elogiar a iniciativa da ACIEG, que na última quarta-feira lançou o projeto Todos por Elas. que tem como principal objetivo o combate da violência contra a mulher, nos diversos segmentos, desde o ambiente de trabalho, até mesmo o ambiente dentro do nosso próprio lar, que é onde nós devíamos ter a maior segurança possível. Infelizmente, os índices de feminicídio têm crescido no Brasil de forma alarmante e nós sabemos que muitas mulheres não denunciam. As denúncias estão começando a aumentar, sim. Tivemos um aumento de quase 50% no número de denúncias de agressões. E lembrando, deputados, que a violência, que a agressividade, que as agressões, elas não são quando somente levam ao óbito de uma mulher, elas perpassam isso. Elas podem ser uma agressão psicológica, ela pode ser uma agressão verbal, ela pode ser uma agressão de gestos, é uma agressão também em formato de piadas, brincadeiras, que para as mulheres certamente são brincadeiras de mau gosto, mas, às vezes, às vezes, sem querer, por conta da nossa cultura, ela acaba passando de forma despercebida pelos homens. E vou além, eu acho que palavras de agressividade não levam a caminho nenhum, mesmo quando se trata de gêneros masculino com masculino. Então, aqui, eu faço um pedido para que todos os senhores adiram a essa campanha, que o Estado de Goiás, aqui, eu, minha equipe na Secretaria da Economia, todos os secretários em nome do nosso secretário de Agricultura, que está aqui presente, Antônio Carlos, todos os servidores da administração do governador Ronaldo Caiado, estamos juntos, juntos com a CIEG nessa iniciativa. Então, esse é o meu primeiro comentário. O segundo, deputado, é para dar uma ciência a todos vocês, de que eu queria fazer um agradecimento enorme a toda a nossa bancada do Estado de Goiás que atua no Congresso Nacional, que nesse primeiro quadrimestre desse ano tiveram uma ação contundente, de uma forma coesa, que independentemente do partido, agiram em prol de Goiás, em nome de Goiás, para o melhor futuro dos 7,2 milhões de goianos. E, de fato, eu vou explicar o que eu estou falando. Faz aproximadamente um ano e meio que eu estou tentando de maneira quase que sozinha, obviamente com o apoio do nosso governador, mas literalmente brigando para que a gente pudesse colocar uma lei ou um artigo dentro de uma lei em que a gente pudesse reestruturar as dívidas que estão vigentes dentro da lei 8727. Porque todos os estados do Brasil conseguiram fazer uma reestruturação no passado, em 2017, entre 2016 e 2017, quando se trata da lei 9496, em que eles passaram a cobrar não mais o IGPN, mas o IPCA e não mais 7%, mas 4%. O Estado de Goiás, infelizmente, a gente comeu mosca na ocasião e não conseguimos essa reestruturação dos contratos referentes à lei 8727. Pois bem, meu périplo começou, então, há um ano e meio. E nessa ocasião, quando eu comecei essas tratativas, quando chegou o que hoje é tido como a LC178, o artigo que lá estava, infelizmente, ele teve um veto do presidente da República. E aí começou a minha luta em conjunto, em harmonia com a bancada no Congresso Nacional, onde a deputada Flávia Moraes uniu todos os nossos deputados, todos os nossos senadores em prol de Goiás. Quando eu chamei a deputada Flávia, ela veio com a maior celeridade para tentar derrubar esse veto. E o que aconteceu? Fomos tão bem sucedidos, levantamos um número expressivo de deputados, digo eu, nós, nós, os deputados e os senadores que lá estavam, a toda a nossa bancada, conseguiu falar com os líderes e com outros deputados e conseguimos um número X para poder derrubar o veto. E aí o Paulo Guedes me liga e fala, vamos dar um pé atrás, vamos incluir a emenda em um PLP. Eu falei, mas espera aí, que PLP? Está no Senado. Eu imediatamente falei com os nossos senadores, eles foram extremamente ágeis, competentes, eficientes, senador Vanderlan, senador Luiz do Carmo, colocaram emendas nesse PLP que saiu do Senado, do relator, do Esperidião, a mim, colocou a nossa emenda lá. Quando foi para a Câmara, teve uma outra, incluíram uma outra emenda, foi modificada. Eu pedi, pelo amor de Deus, ao deputado Major Vitor Hugo, para que ele desse celeridade e colocasse e pautasse o nosso PLP 10. A agilidade e a presteza que o deputado Major Vitor Hugo teve foi imprescindível para o Estado de Goiás. Ele conseguiu pautar, e eram pautas somente de pandemia, ele conseguiu pautar. Toda a nossa bancada nos ajudou, não só a deputada Flávia, não só o deputado Major Vitor Hugo, mas o deputado Alcides, o deputado Adriano Baldi, o deputado Célio, o delegado Valdir, doutor Zacarias Calil, doutor Elias Vaz, Francisco Júnior, Glaustin da Focos, João Campos, nosso Zé Mário Schneider, José Nelton, Lucas Virgílio, Magda Morfato, professor Alcides e Rubens Ottoni, além dos nossos deputados, Luiz do Carmo, Vanderlan Cardoso e Jorge Cajuru. Então eu só tenho a agradecer, porque quando esse projeto voltou para o Senado, mais uma vez eles nos ajudaram, e digo a todos vocês, ontem houve uma aprovação de 100%, e isso quer dizer o quê para o Estado de Goiás? Quer dizer que anualmente, em termos de juros, de amortizações, ou seja, serviço da dívida, eu vou conseguir ter um abatimento no nosso fluxo de caixa de 200 milhões de reais, reais, entre esse ano e até o ano em que vence o contrato, que é alguns em 2033 e outros em 2034. Por isso, eu quero dar uma salva de palmas para todos os nossos deputados e senadores de Goiás, que estão no Congresso Nacional e que nos ajudaram fortemente nessa empreitada. Meu muito obrigado. Minha terceira e última intervenção, que eu acho que diz respeito a algo que vocês podem até me perguntar depois. Perfeitamente, secretária. Fique à vontade. Eu posso passar um slide? Onde é que eu aponto? Nossa assessoria vai te orientar? É sobre, deputado, uma questão antiga, que é uma demanda dos produtores rurais, que desde que eu cheguei aqui no Estado de Goiás, eu ouço esse trâmite que é devagar, burocrático, em que o produtor, desde sempre, há mais de 20 anos, tem que emitir a GTA de um lado, tem que depois emitir a nota fiscal, a bolsa do outro. É uma confusão, é uma burocracia. E eu quero dizer aos senhores que a gente solucionou o problema. E isso de antemão. Os senhores estão sabendo de primeira mão. E por isso está aqui o nosso secretário da Agricultura, onde a Agrodefesa é uma autarquia da Secretaria de Agricultura, em que fizemos uma harmonia, uma parceria, a Agrodefesa, a Secretaria da Economia, a Secretaria da Agricultura, e fizemos um trabalho primordial. Portanto, eu gostaria de agradecer muito, não só quem me levantou esse problema, porque me ajudou a verificar que existe um problema que nós, da administração do governador Ronaldo Caiado, quisemos ajeitar, quisemos arrumar e arrumamos. E que o sistema já está apto a funcionar e já estamos capacitando os nossos servidores, da Agrodefesa, da Secretaria da Economia e também da Secretaria de Agricultura, para que o produtor tenha um melhor bem-estar. Mas, dito isso, eu gostaria também de mostrar aqui, antes de falar sobre o sistema em particular, que o que acontece? Eu quero mostrar aqui nessa tela um histórico das legislações e atos relacionados ao transporte de gado bovino sem nota fiscal e com GTA. Que esse é o problema. O problema é que alguns produtores emitiam a GTA e não tinham a nota fiscal e então passavam a ter autuações pelo fisco de acordo com a legislação. Isso é algo, deputado, que não vem desse governo. Isso vem de muito tempo. No dia 3 de 5 de 2011, para a gente relembrar aqui, houve a primeira remissão de todos esses créditos tributários de ICMS correspondente à omissão de entrada e saída de aves, gado bovino ou bufalino e ovino de estabelecimento de produtor rural ou de leiloeiro rural. Então, houve uma remissão em 2011. Então, os produtores, naquela ocasião, já tinham esse problema, já tinham se deparado com esse problema, tanto é que devem ter vindo a ALEGO para poder solicitar que houvesse essa extinção. E houve essa extinção. Então, para o lado do fisco, o que a gente entendeu? O que os auditores entenderam? Bom, aqui está feita a remissão. Todos já compreenderam isso. Mas chegou na data do dia 10 de 7 de 2018, pela lei 20.063 de 2018, houve uma tentativa de colocar na lei a questão da remissão dos créditos tributários e não tributários da Receita Federal e agrodefesa relacionada a esse tema. Foi uma emenda que houve. No dia 30 de 8, houve uma lei também, 20.255, revogando a lei anterior, isso eu estou falando do governo anterior, em que, por quais razões, isso foi revogado? Esse artigo foi revogado. Por duas razões. Uma, que não é uma prerrogativa, infelizmente, não é uma prerrogativa do Estado, não é uma prerrogativa do secretário de Economia, não é uma prerrogativa do presidente da Agrodefesa, do secretário de Agricultura e nem menos do governador, poder fazer essa remissão. Ela precisa ser aprovada no CONFAES. E, além disso, mesmo que fosse aprovada no CONFAES, ela precisaria também ter o cumprimento do artigo 14 da LRF. A gente está falando que no governo anterior houve essa tentativa de colocar na lei e houve uma volta nessa decisão porque justamente precisava da aprovação do CONFAES e pelo cumprimento do artigo 14 da LRF. Falo isso porque no dia 1º de 20, também houve, já nesse governo, uma tentativa pelo artigo 8º da lei 20.732 de voltar esse assunto na pauta. Foi aprovado, foi colocada essa emenda, o governador teve, não é porque ele queria, é porque ele era obrigado a vetar porque senão ele ia ter um problema, um problema de ele estar descumprindo uma norma constitucional que manda ele passar a ter aprovação pelo CONFAES. E eu alego, derrubou o veto e por isso é que teve a ADI feita pela PGE. E que, por quê? Porque nessa ADI, inclusive, lá tem uma estimativa de renúncia de um bilhão de reais, que é a estimativa disso. Teve, então, um decreto do governador mostrando que a aplicabilidade dessa lei seria inconstitucional, mas mesmo assim, deputados, mesmo assim, como houve uma solicitação de colegas dos senhores para que eu levasse isso ao CONFAES, eu levei. Eu não sei se o governo anterior levou isso ao CONFAES, mas eu, esse governo, do governador Ronaldo Caiado, inclusive por ordem do governador Ronaldo Caiado, ele pediu, secretária, vamos levar isso ao CONFAES e vamos tentar, porque isso é importante aqui para o Estado de Goiás. Depois a gente vê como é que a gente vai fazer e tentar verificar da onde a gente vai tirar um bilhão de reais para justificar a renúncia. Mas, então, no dia 9 de 12 de 2020, então, pela PC 261, eu encaminhei ao CONFAES e defendi no CONFAES que nós aprovássemos essa remissão e, infelizmente, ela foi rejeitada. Me solicitaram novamente que eu levasse isso ao CONFAES e vou levar ao CONFAES. No próximo CONFAES, estarei levando novamente, porque assim me solicitaram que eu levasse esse novo pedido ao CONFAES. Inclusive, eu abro aqui, eu abro aqui a opção como vai, tudo bom, líder? Abro aqui para o nosso líder, Bruno, que fez essa solicitação em plenário, ou a todos os deputados, deputado Bruno, que queiram ir, que queiram participar, que queiram se explicar e que queiram argumentar perante ao CONFAES, faço aqui o convite a todos vocês. Acho isso importante, não só a secretária defender o Estado, mas que vocês tenham a prerrogativa perante ao CONFAES. já fiz a solicitação, o que eu vou te passar, Bruno, é o e-mail da presidência do CONFAES para que você encaminhe essa solicitação formalmente e que eles, então, vão te dar a resposta e vão dar uma resposta positiva, porque assim eu estou solicitando que, por favor, escutem os nossos deputados com relação a esse pedido. Então, eu gostaria, então, de enfatizar que pela segunda vez, a primeira eu fui negada, vamos fazer a segunda tentativa e depois, se tivermos o pleito aceito no CONFAES, que nós aqui encontremos uma saída para aonde vamos conseguir um bilhão de reais, que pode ser, inclusive, talvez, vamos pensar, de emendas, os colegas todos, talvez possam dividir essa árdua tarefa de eu encontrar um bilhão de reais. Então, a gente vai ter que, se o CONFAES disser positivamente, que a gente espera que dê o sinal positivo, que a gente venha a discutir, portanto, da onde tiraremos um bilhão de reais para que, então, a gente não viole o artigo 14 da LRE. Então, com isso, eu já fiz os meus três comentários aqui e vou, então, fazer a minha prestação de contas. Secretária, apenas para pedir aos deputados que estão nos acompanhando que façam registro de suas presenças e que aqueles que queiram fazer a inscrição para uso da fala e questionamentos logo após a explanação da secretária o façam pelo chat, já que estamos em sessão remota. E também aproveitar a oportunidade para cumprimentar e agradecer a presença do superintendente contábil da Secretaria de Economia, Ricardo de Rezende. Antes, porém, eu só esqueci de mostrar isso aqui porque esse quadrinho, inclusive, a gente fez com a ajuda da Secretaria da Agricultura e também com a Agrodefesa que são nossos dois grandes parceiros. Aqui está por que a gente quer fazer esse sistema? Por que o sistema é importante? Porque ele vai modernizar, simplificar, agilizar o atendimento ao produtor rural. ele vai também impossibilitar, deputado, que saia a emissão da GTA sem que esteja presente a nota fiscal à bolsa. Então, eles vão sair em conjunto e isso é muito importante porque aí o problema que hoje estamos verificando não se verificará mais e isso é muito importante. Também que vamos capacitar os produtores e servidores pela correta emissão simultânea dos documentos e vamos também tentar capacitar os produtores juntamente com as associações para que eles façam isso também online por computadores de casa da fazenda deles. Então, as principais vantagens certamente serão a impossibilidade de erro durante a emissão dos documentos, vamos evitar que essa situação que estamos discutindo hoje se repita porque ela já vem se repetindo há 20 anos e é nesse governo do governador Ronaldo Caiado que a gente está encontrando a solução para esse problema que já vem de muito tempo a gente vai também desburocratizar otimizar a prestação do serviço público aos nossos queridos produtores rurais. Queremos ajudar contundentemente a cada produtor rural não tenha dúvida não tenha a menor sombra de dúvida e vamos fazer o que hoje é a grande revolução 4D a revolução dos dados a revolução digital vamos digitalizar esse processo da emissão integrada. E como é que ele vai funcionar? Ele vai funcionar da seguinte maneira o produtor rural vai à agrodefesa ou pelo sistema Sindago ele pode acessar diretamente pelo seu computador o que a gente chama de NFA web ele vai emitir aqui a GTA em conjunto com a economia com a nota fiscal com a nota fiscal avulsa e aqui a gente vai ter um PDF único que vai para esse produtor. Eu vou deixar aqui com vocês também eu não vou passar por isso para não ficar muito atrasado mas aqui tem todo o nosso cronograma de execução para mostrar para os senhores que na verdade a gente já está já finalizamos o sistema e aqui a gente está fazendo essa apresentação aqui para vocês sem antes ter falado para ninguém porque a gente quer mostrar a vocês a importância que a gente entende que é os senhores tomarem conhecimento de todo o nosso esforço de um esforço que vem do ano passado desse esforço conjunto entre agrodefesa quero parabenizar aqui o nosso querido José Sado quero parabenizar também nosso estimadíssimo que está aqui presente conosco no dia de hoje o secretário Antônio Carlos quero parabenizar todos os servidores da agrodefesa e da secretaria da agricultura e obviamente gostaria de agradecer em nome de todos os meus auditores que fizeram parte desse projeto o Albirlan que aqui está presente que é o nosso subsecretário então com isso eu começo as minhas a minha prestação de contas tá obrigada então aqui senhores eu vou ser mais resumida aqui nos meus números para tentar falar de maneira de forma geral o que aconteceu com o Estado no ano de 2020 então essa é uma prestação de contas do ano de 2020 nós tivemos um resultado orçamentário líquido de 0,52 bilhões de reais que ele é igual ou muito parecido com o do ano passado então as nossas metas e o que a gente está tentando trazer de eficiência para a máquina nós estamos trazendo e os números reportam o resultado de todo um trabalho que estamos fazendo desde janeiro de 2019 o nosso resultado primário também foi positivo de 2,70 bilhões nossa receita corrente líquida ela foi dessa magnitude 26,32 bilhões porque nós tivemos transferências federais que foram muitíssimos importantes então por isso não podemos de nenhuma maneira quebrar qualquer tudo que estiver vedando o Estado de fazer da LC 173 que nos proporcionou ter 1,88 bilhão de reais na nossa conta aumentando a nossa RCL em quase 2 bilhões é isso que está mostrando aí a gente ia ter uma receita corrente líquida de 24,3 e tivemos de 26,3 e isso foi graças à transferência federal e se não tivesse sido pela transferência federal não teríamos conseguido pagar as nossas obrigatórias mesmo com dívida suspensa então a gente tem que ter muito cuidado para não violarmos de nenhuma maneira a LC 172 173 as nossas vinculações por mais um ano consecutivo e tenho muito orgulho de falar isso para os senhores porque tem sido um trabalho árduo da Secretaria da Economia em conjunto com a Secretaria da Educação e com a Secretaria da Saúde que cumprimos no nível do pagamento não é no nível do empenho não é no nível da liquidação é no nível do pagamento quero ver um Estado que tenha cumprido com as suas vinculações como o Estado de Goiás tem cumprido quero também ver um Estado que estou com dívida suspensa é verdade mas estou cumprindo com diversos passivos que o Estado herdou como por exemplo o não cumprimento de vinculações constitucionais em que eu estou tendo que fazer um tag junto com o TCE para poder agora fazer com que o Estado cumpra o que não fez no passado então essa limpeza nas contas públicas tem sido fundamentais não só para o governo esse governo para o governador Ronaldo Caiado mas isso é uma herança que o Estado vai herdar desse governo a gente vai deixar esse Estado um brinco ainda não estamos nesse ponto temos que continuar lutando ainda falta na verdade nosso objetivo não é ter dívida suspensa não é entrar em RRF nosso objetivo é ser capaz de B é ser capaz de A ser um Estado que seja exemplar em todos os seus níveis meio ambiente agricultura educação saúde tudo a gente tem que ser e também na parte fiscal porque se a gente não tiver a parte fiscal adequada lamento dizer não vai ter dinheiro para nada nem para emendas então o que nós todos como sociedade temos que tentar fazer é que a nossa saúde financeira persista mas para que ter resultado financeiro positivo não é um fim em si mesmo nunca foi ele é um meio para que a gente possa ajudar aqueles que precisam para que a gente possa construir casa para aqueles que não tem para que a gente possa dar alimento para aquele que agora está passando fome o desemprego no Brasil está na casa dos 14% isso do do dado oficial mas tem muitos dados esse dado oficial não está retratando os diversas pessoas que entraram no desalento são mais de 20 milhões de pessoas hoje hoje no dia de hoje que estão morrendo de fome morrendo ter fome no Brasil do século 21 então ter umas finanças saneadas é para isso é para a gente ajudar vocês deputados a base de vocês ajudar a quem elegeu todos vocês que inclui também o governador e aí eu digo que pelo segundo ano consecutivo nós tivemos aqui nós tivemos então pelo segundo ano consecutivo nós tivemos um saldo superavitário não sei se dá para ver ali de 0,52% tá isso por uma gestão um planejamento orçamentário financeiro responsável do lado das despesas a gente teve o seguinte do lado da receita na verdade o que tivemos muito positivamente foram as transferências correntes a nossa receita tributária ela aumentou em 3% um pouco abaixo da inflação então em termos reais ela não aumentou mas em termos nominais sim mas quando a gente deduz essa receita de várias deduções constitucionais então ela reduz um pouco então se vocês se os senhores observarem o ano de 2019 é o ano em amarelo o ano de 2020 é o ano em verde a receita de 20 está menor que a receita de 2019 mas nós conseguimos fazer uma diminuição drástica nas nossas despesas ao ponto de uma compensar a outra então essa redução na receita não afetou a nossa meta de resultado orçamentário líquido que ficou em 0,52 como eu já havia falado e na parte das despesas nós tivemos aí um decréscimo aí por conta dos efeitos do DEIA que a gente teve que incorporar DEIAs não pagos de 2018 e a gente teve que incorporar em 2019 e reparem gente a despesa ela caiu mas os nossos investimentos aumentaram o que quer dizer que nós estamos realmente sendo mais eficientes na nossa no nosso planejamento das despesas isso em todos os graus no nível do empenho no nível da liquidação e no nível do pagamento outra coisa que vale salientar que é muito muito importante é o seguinte o nosso restos a pagar ele estava na casa sempre dos 3 3,5 bi e assim estava a gente conseguiu uma redução desse somente de 3 grupos que são os grupos principais é o grupo de folha é onde a gente tem algumas dívidas com servidores e que estão na justiça por alguma razão sendo contestadas e aí a gente tem que pagar então dívidas com servidores a gente tem aí custeio e investimento são os contratos que nós em geral temos são contratos de custeio e investimento então a gente está tirando dívida aqui porque como a gente está com a dívida suspensa isso aqui pode sujar a informação então o importante a ser colocado aqui é que o restos a pagar que tínhamos na casa dos 3 bilhões hoje ele está na casa em dezembro de 2020 estava na casa do 0,8 800 milhões mas eu já posso dizer a vocês que ele já está na casa dos 500 milhões isso quer dizer que 90% eu digo repito 90% dos das dívidas de curto prazo que esse governo herdou ele pagou que inclui que inclui bolsa universitária por exemplo dívidas com alunos com alunos então isso está sendo pago então essa é uma mensagem importante outra mensagem importante que a gente tem a dizer aqui é o seguinte as reformas estruturais aprovadas elas foram sumamente relevantes e justas com a população goiana então quando a gente observa a folha de pagamento a folha de pagamento do servidor ativos e inativos a gente conseguiu controlar ela que o valor que estava crescendo numa taxa exponencial ela deu uma freada e está em 19,5 essa é a folha daqui do estado de Goiás agora a aparente queda na despesa com o pessoal essa aparente queda ela ocorreu porque em 2018 não houve pagamento de folha de novembro e dezembro que foi jogada para 2019 então inflou o número de 2019 então quando a gente compara 2019 com 2020 o número cru de contabilidade a gente não consegue observar que na verdade tem um errinho entre aspas porque não é erro mas é de visão porque ele deveria ter sido pago em 2018 e não foi então por isso é que quando a gente compara 19 com 20 tem uma aparente queda mas de fato não é e a receita corrente líquida teve um aumento mas um aumento aparente também porque se a gente descontar as transferências federais adicionais que tivemos adicionais não estou falando receita a transferência normal do FPE não estou falando da receita adicional que veio pela MP que restabeleceu mais transferência estadual pelo FPE e também transferências para o ICMS então a gente teve um aumento um momento por favor nós já estamos chegando próximo às 15 horas que é o horário regimental eu vou pedir aos deputados que se fazem presente para que a gente possa solicitar a prorrogação da sessão na tarde de hoje já tendo aí uma concordância com o líder do governo também com o presidente da casa eu peço aos deputados presentes que concordarem com a prorrogação dessa sessão neste momento permaneçam como estão os contrários se manifestem no chat ninguém se manifestando está prorrogado solicito a prorrogação para 30 minutos dessa comissão para que a gente possa ter todos os esclarecimentos da secretaria e também os argumentos por parte dos deputados muito obrigado secretária por retorno a palavra já tendo a anuência dos nobres deputados da prorrogação dessa sessão aqui eu gostaria de explicar para os senhores como é que nós estamos no nosso limite de despesa com o pessoal do executivo porque isso é uma coisa que sempre vem e que eu gosto de mostrar de maneira transparente e no primeiro quadrimestre de 2019 e no segundo quadrimestre de 2019 os números eram menores porque nós tínhamos ainda as emendas constitucionais 54 e 55 sendo vigentes o que quer dizer que a gente tirava da despesa com o pessoal a despesa com o pensionista por exemplo ou o pagamento de imposto de renda quando a gente reenquadrou por uma decisão do STF a gente no terceiro quadrimestre de 2019 a gente pulou para 49,39 que é acima do limite máximo ficamos acima desse limite máximo por dois quadrimestres consecutivos no outro quadrimestre fomos para o limite prudencial e agora a gente está acima do limite de alerta o que continua sendo ruim porque sabemos que temos promoções e progressões que vamos dar em algum momento obviamente porque isso aí está dentro da lei então isso vai ter que ser dado temos aí também vacância que em algum momento terão que ser dadas então isso é preocupante ainda porque a gente não conseguiu trazer esse valor para um valor como são os estados de Espírito Santo como é o estado do Ceará como são diversos outros estados em que tem a despesa inferior ao limite de alerta o limite o nome limite de alerta já deveria mostrar que a gente não deveria estar nesse limite então o nosso objetivo é trazer esse limite para baixo do limite de alerta temos também aqui a nossa reforma da Previdência que reduziu a taxa de crescimento das despesas totais do tesouro com a Previdência entretanto esta ainda representa um grande peso para o estado então o que eu quero dizer é o seguinte eu quero de novo parabenizar pela excelente reforma da Previdência eu sei que ela é dolorosa ela não é fácil porque eu entendo perfeitamente minha mãe ela é uma servidora pública meu pai é servidor público e obviamente quando você coloca uma alíquota maior para aquele nativo para aquele pensionista isso não é agradável no entanto a gente conseguiu abrir uma margem de 330 milhões para que a gente pudesse utilizar esse recurso em obras investimento para a sociedade goiana para os 7.2 milhões de goianos então cabe observar aqui deputados que o custo o custo do estado qual é o custo da folha do inativo pensionista ele é de 6.4 bilhões de reais para o estado fica para o estado pagar contribuição patronal e o déficit 78% desse valor repito 78% desse valor 5 bilhões de reais são destinados ao pagamento de ativos e inativos então a gente precisa ter esse número claro para a gente poder entender que o estado ele contribui muito só que a gente precisa de arrecadação para que esse número vai continuar crescendo não ele continua crescendo sempre porque o ativo que vira inativo vai para lá então a gente não tem nunca como diminuir esse valor portanto por isso que a gente precisa repensar na maneira da gente ter a máquina funcionando porque isso aqui vai ser novamente uma bomba daqui a 10 anos até menos do que isso põe aí 5 anos já vai ter que fazer uma nova reforma da previdência o estado de goiás por exemplo já inverteu esse número temos mais inativos e pensionistas do que ativos então isso é eu sei que é às vezes uma pauta dura mas foi uma pauta importante para que? para a gente poder dar bens e serviços principalmente serviços aos 7.2 milhões de goianos para aqueles que são vulneráveis para aquele que a gente precisa realmente ajudar porque agora nesse momento provavelmente estão passando fome aqui eu só quero salientar dois pontos que eu acho importante aqui por conta da pandemia as transferências federais elas foram sumamente relevantes se a gente olhar aquela tabela a gente pode notar que o ICMS ele é o principal imposto é a principal arrecadação do estado é o ICMS a segunda arrecadação maior do estado com pandemia ou sem pandemia são as transferências correntes então para ter ordem de grandeza ICMS representa para o estado para a receita do estado para a receita corrente líquida do estado aproximadamente 70% fica sempre ali no 67 até 72 dependendo do ano 70% é a ordem de grandeza e as transferências correntes com relação a RCL são de aproximadamente 24% um pouquinho menos é mais ou menos isso então reparem 93% da nossa receita vem de ICMS e transferências federais isso é importante todo mundo ter claro por isso que as transferências foram sumamente relevantes nesse período da pandemia aqui vale salientar também só vou salientar os pontos principais no resultado primário total lá embaixo em que a gente teve um aumento de 0.11 peraí em que a gente teve um aumento de 0.11 se nós não tivéssemos tido transferência essa esse resultado teria sido menor do que o de 2019 e nós teríamos tido uma queda de 7% já estou quase finalizando faltam apenas quatro slides esse é o quarto com relação a suspensão de pagamento de dívidas ela está sendo volta a dizer fundamental para a gente estar regularizando a nossa folha de pagamento os passivos contingentes que temos os RAPs os DEAS para vocês terem uma ideia o meu maior credor é a saúde porque eu devo vinculação do passado o meu segundo um dos entre os maiores credores o tesouro deve a Saneágua porque vários projetos do passado foram feitos não vou mudar ali água esgoto de graça de graça entre aspas porque o tesouro que deveria estar pagando a Saneágua mas essa transferência não era feita estamos regularizando a situação da Saneágua estamos regularizando todas as situações que muitas vezes ficam invisíveis para os senhores que não estão ali no dia a dia das contas públicas isso é importante de colocar aqui é o nosso resultado primário que teve um resultado positivo de 2.7 isso aí é o assim a minha vinda aqui no fundo eu poderia só mostrar esse slide para mostrar se eu estou cumprindo ou não cumprindo com a meta então já digo de antemão que estou cumprindo com a meta e digo mais mesmo desconsiderando a suspensão da dívida ou seja inflando mais a despesa no nível do pagamento eu teria eu teria um resultado ali de 0.82 que está acima da minha meta de 0.39 então mesmo que eu tivesse pagando a minha dívida normalmente nós estaríamos com o resultado cumprindo a nossa meta faltam apenas dois slides para eu terminar e aqui finalizo esse slide é um slide extremamente relevante para os senhores observarem porque diz o seguinte a linha verdinha a coluna verdinha ali a barrinha desculpa verdinha é o resultado primário o serviço da dívida aquele que a gente paga ele está ele é o laranjinha e se vocês observarem no ano de 2020 e 2019 ele é menor porque eu não eu estou com a dívida suspensa e eu não estou pagando isso aí o que eu fiz em 2019 e 2020 se eu tivesse se eu estivesse pagando a dívida o serviço da dívida normalmente seria a coluna azulzinha qual é um dos meus maiores objetivos lá na minha secretaria que a gente fica brigando o tempo inteiro é para ter o resultado primário acima desse serviço da dívida e nós obtivemos esse ano de 2020 pela primeira vez um resultado acima então eu queria parabenizar todo o esforço que a secretaria da economia está fazendo em conjunto com as demais secretarias da administração direta indireta estão fazendo para que a gente obtenha esse resultado secretário mais um minuto da sua atenção só para que a gente possa cumprir o rito processual aqui da assembleia regimental a gente vai dar abertura na sessão ordinária da tarde de hoje vamos suspender e eles para retornar para a nossa comissão apenas um minuto da sua atenção para a gente era o último slide é o último é o último slide eu nem preciso falar eu deixo para vocês eu não preciso falar esse aqui não tudo bem esse aqui é só para mostrar eu posso falar depois tudo bem tudo bom tudo bom tudo bom senhores havendo o número legal sobre a proteção de Deus declara aberta a presente sessão eu vou